Maicon Sullivan Alves, de 27 anos, foi preso em flagrante depois de esfaquear 4 pessoas. A briga aconteceu na casa onde ele morava com a namorada de 16 anos e os familiares dela. Um idoso de 83 anos, bisavô da adolescente, morreu no local. O crime aconteceu em uma fazenda na zona rural de Senador Canedo. Maicon estava morando com a namorada e a família dela havia 3 meses. A jovem não quis gravar entrevista, mas contou que essa foi a primeira vez que ele foi violento, mas que ele costumava beber muito e que na noite do crime ele estava bêbado quando começou a discussão. Com golpes de faca, Maicon desfigurou o rosto da tia da adolescente. A mulher e a avó da jovem foram socorridas e levadas até o hospital. A família do Maicon ficou sabendo da discussão e foi tentar ajudar. A mãe teve um corte na mão no momento da confusão. Muito abalado, o pai do jovem contou que ele tinha problemas com a bebida e que chegou a registrar boletim de ocorrência contra o filho por agressão. Maicon fugiu, mas foi preso pela polícia horas depois. Ele tem passagem por roubo e agora vai responder por homicídio e dupla tentativa de homicídio. Então, vamos lá. Então, vamos lá.